E aí Toma Tô direta Tô Valor isso Sai em caderno Pegar aqui Você não foi velho Caralho Caralho Acertei a barba agora Caralho Ah, você está velho Hello Cid Vai também Esse não é o cara que conhecia não mano Quem é o Japa? Roda Ai Não abre, não abre Obrigado Spike down A Um 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma